E para finalizar, não esquece, o primeiro link na descrição é referente ao treinamento que eu desenvolvi para te ajudar a fazer dinheiro com Bitcoin e criptomoedas. Muito obrigado por assistir e até mais. Eu não vou nem poder citar o nome exatamente desse grupo para a gente não ter problema, apesar de estar aparecendo na tela, enfim. Então evidências de uso de criptomoedas por determinado grupo estão aumentando, aponta TRM Labs. Então, a plataforma de inteligência, blockchain TRM Labs, revelou que o SDT na rede Tron é a principal escolha para transações entre os afiliados de determinado grupo aí em toda a Ásia, tá? Esse grupo é o tipo de grupo que infelizmente utiliza aqueles artefatos que bombam, sei que você me entende, e fazem as coisas voarem. Então, esse tipo de grupo aí, então foi identificado, e assim, claro que TRON é a principal moeda a ser utilizada, aliás, o SDT na rede Tron. Mas eles utilizam várias criptomoedas. E é claro que sempre vai ter um ou outro que vai falar assim, ah, tá vendo, Bitcoin, criptomoedas, são moedas para o crime. Só que não. O que acontece é, pelo fato de Bitcoin, pelo fato de Avalanche, pelo fato de Tron, pelo fato de Solana, pelo fato de Ada Cardano, BNB, enfim. Serem criptomoedas, serem dinheiro, é que eles podem usar. Aí é que tá o negócio. Se não fosse dinheiro, eles não poderiam utilizar. Então, efetivamente, tá? Comprovadamente, isso foi o próprio Departamento de Narcóticos dos Estados Unidos que afirmou a moeda mais utilizada no mundo para o crime. É o dólar em espécie. Isso porque é a única forma que existe de não haver nenhum tipo de rastreio. Não deixa rastros quando você transaciona. Então, assim, se eu pego o dinheiro do meu bolso e entrego na mão de uma outra pessoa, ou pego numa maleta e entrego para uma outra pessoa, e ninguém vê o conteúdo daquela maleta, a não ser a própria pessoa que recebeu, e ela não conta para ninguém, eu também não, aí não tem como saber sobre essa transação. Agora, no momento em que eu faço uma transferência via criptomoedas, aí sim, isso vai deixar um rastro na rede. E se identificarem exatamente qual é a minha carteira, ou quais carteiras eu utilizei, ou quais carteiras a pessoa que recebeu utilizou, por consequência, ele já tem acesso a toda a cadeia e a todo o valor transacionado. Então, efetivamente, Bitcoin só pode ser utilizado para ações ilícitas pelo fato de que é dinheiro, não pelo fato de que ele favorece alguma coisa nesse sentido. Cada forma que você vai utilizar para transacionar alguma coisa tem suas vantagens e desvantagens. Dólar físico, desvantagem, você vai ter que usar, você vai ter que fisicamente carregar aquilo. Agora, dólar virtual, ou a stablecoin de dólar, enfim, desvantagem, vai deixar algum tipo de rastro. Vantagem, você não tem como ser pego no meio da rua com dólar virtual, não tem como identificar. Então, cada moeda vai ter uma característica única, e as organizações criminosas vão utilizar de forma única cada uma das possibilidades que elas têm. Mudança do logo no Twitter gera onda de fraudes e cria até golpista em série. Então, o único criminoso chegou a criar dois golpes diferentes do tipo Rugen Paul para enganar investidores em meio ao novo logotipo da rede social. A decisão de Elon Musk de aposentar a tradicional símbolo do passarinho azul fez surgir uma onda de criptomoedas fake no mercado, inspirados em X, a nova marca da rede social. Não é novidade que os tweets de Elon Musk têm influência no mercado cripto e que, em diversos momentos, ele faz o preço do Dogecoin, sua moeda favorita, disparar com apenas um meme. Não só o Dogecoin, ele tem uma influência no mercado comum todo, embora muitas pessoas que entendam de criptomoedas saibam que, na verdade, o Elon Musk está só querendo manipular. Quem está de fora e só conhece a parte de tecnologia, e considera ele como uma referência de tecnologia, como ele realmente é, considera ele como uma referência para o mercado das criptomoedas. Então, quem está no meio cripto, olha para o Elon Musk e fala, não, o cara está só na malandragem lá, o cara está formando dinheiro, é isso que ele faz. Beleza, eu acho que muita gente que, inclusive, critica ele, gostaria de estar no lugar dele, isso daí que é a verdade. E o cara, ele não é burro, ele é inteligente pra caramba. Só o que eu não sei falar é a respeito da índole dele, o quão honesto ele realmente é, o quão presente nos objetivos aí da grande elite globalista, ele faz parte. Mas que, de fato, o cara é esperto pra caramba, ele é, tá? Isso eu não tenho a menor dúvida. Então, o pessoal aí viu essa mudança, né? Então, esse daqui é o logo antigo do Twitter, né? O passarinho, e agora tem um X, né? Um X aqui, que vai entrar no lugar. E, na verdade, eu nem acessei a Twitter. Deixa eu ver como que ficou aqui. Tá aqui, ficou, então, esse X genérico, né? E quando eu dei um F5 aqui, ele, inclusive, apareceu um X, né? Olha só, deixa eu dar um F5 aqui. Ah, não aparece? Ah, aparece um X bem rapidinho aqui, tá vendo? Quando a gente dá um F5. Então, no contexto geral, né? Achei interessante. Realmente, eu achei super genérico esse negócio de pôr um X aqui, cara. Não tem nada a ver, né? A ideia original do Twitter e o motivo pelo qual a gente tem o logo de passarinho é o fato... Deixa eu ver se tem aqui nos trend topics, né? Twitter X, é. O motivo que tinha um passarinho é porque a quantidade de caracteres que você podia comentar era pouquinha coisa, né? Como se fosse assim... Tem até o que se fala, né? Ah, comida de passarinho, né? Você come que nem passarinho, porque é pouquinho. São migalhas, é pouca coisa. Então, a ideia é que seriam, assim, mensagens rápidas, né? Ó, o cara fez aqui um logo, né? De um passarinho fazendo um X. Libertou o passarinho. Esse aqui ficou engraçado também. Libertou o passarinho do Twitter e começou uma pau. Meteu um tiro. Mano, aqui também ficou interessante, né? Aqui é a evolução do logo. Era um passarinho, passarinho, passarinho para o X. Não tem nada a ver. Sei lá, cara. É, o pessoal zoando aqui que ele copiou o X da caixa. O passarinho morrendo. X tudo. Ah, olhando para o céu como se fosse um Mufasa, né? Aqui o super passarinho, Deus, sei lá, enfim. Olhando, né? Tudo bem. Ok, além de Deus não há outro, né? Nossa, cara. Eu acho que eu não podia mostrar isso aqui no YouTube. Ah, mas tudo bem. Ó, o passarinho antes do Elon Musk, depois do Elon Musk. Nossa, a galera tá passando uma porrada de meme aqui. Tá engraçado. É, você vê, não tem nada a ver, né? Uma coisa com a outra. Assim. Puta que pariu. Eu esqueço que no Twitter, às vezes, tem essas coisas. Vou ter que cortar esse pedacinho aqui. Mas, enfim, apareceu uma mulher rebolando, mostrando aí as nádegas. Bem na hora que eu tava rolando aqui. Acontece essas coisas, né? Mas, enfim. Sei lá, cara. Eu acredito que esse X não faz sentido pra gente. Embora faça todo sentido aí pro Elon Musk. Só que aquela grande coisa. Na verdade, a rede social, ela vive. A rede social vive das pessoas que acessam, né? Então, qual é o produto da rede social? As pessoas. Porque as pessoas utilizam, colocam seus dados pros anunciantes colocarem anúncios pra elas. E a partir do momento que você não tá agradando o seu público, né? Você não tá agradando... Cara, agora o que eu tô vendo aqui? Será que o X Vídeos aqui, que é um site de entretenimento adulto, tecnicamente, né? Da arte de namorar sem roupas aí. Tá em alta por causa do X? Porque dá pra ter vídeos no Twitter. E aí o pessoal fez uma relação... Se eu clicar aqui, não vai dar certo, tá ligado? Eu não vou poder publicar esse vídeo aqui. Mas, cara... Não sei, enfim. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E vamos ver aí quais são os próximos movimentos do Elon Musk de agora em diante, né? Governo dos Estados Unidos e Big Techs assinam um acordo para ampliar segurança de inteligência artificial. Pra quem me conhece, eu tô o tempo todo falando a respeito desse assunto, comentando. E a grande verdade é que tem muita gente que não leva a sério essa parada, cara. Inteligência artificial conectada à internet, com possibilidade de se autodesenvolver. Estamos falando aí de uma possível catástrofe mundial. Ah, Marcos, mas será que é pra tanto isso daí? Você acha que você não fosse? A gente não ia... A gente ia ver esse negócio aqui. Governo dos Estados Unidos assina acordo com o Big Techs, tá? Sem contar aí acordos só das empresas, né? Cartas abertas aí que une Apple, Microsoft e várias outras empresas que elas querem se proteger da inteligência artificial porque elas sabem o potencial que ela tem. Então, você imagina só um louco, vai lá, cria uma inteligência artificial. Eu quero que o seu objetivo central seja salvar a humanidade. Então, a inteligência artificial olha assim e fala, peraí, mas qual que é o grande problema da humanidade? Ela olha e fala, pô, é a própria humanidade. O ser humano faz mal pra outro ser humano. Então, eu em vez de prender quem tira a vida de uma outra pessoa, eu vou impedir que as pessoas que têm o potencial de tirar a vida de outras pessoas venham a continuar vivas. É o único jeito, né? Eu entendi aqui através dos meus cálculos que esse é o único jeito e começa a dominar o mundo, né? O único jeito de salvar os humanos deles mesmos é caso eu domine, é caso eu comande e tudo mais. E pode parecer papo de louco isso daí. Mas, ó, Amazon, Anthropic, Alphabet, que é o dono do Google, né? Inflection, Meta, que é dono do Instagram, WhatsApp e Facebook. Microsoft, dona do Windows e vários outros produtos, enfim. Open AI, dona do chat de PT. E vários outros estão assinando aí o documento, gente. Porque elas querem começar a tomar medidas pra impedir que a inteligência artificial domine tudo. Já tá todo mundo sabendo o que vai acontecer. Só não se sabe quando, tá? Então não é mais uma questão de se a inteligência artificial começar a avançar muito, mas quando ela começar a avançar muito, se é que a gente já não tem aí uma gigantesca inteligência artificial já vasculhando a internet toda, né? Quem sabe? Brasileiros investem 3,3 milhões de reais em fundos de criptomoedas em uma semana. Então após três semanas retirando capital de fundos que exposição em criptomoedas, brasileiros voltam a realizar aportes. Então aquela velha história, né, meus amigos? Quando a gente fala a respeito de Bitcoin e criptomoedas, se o dinheiro não tá na sua carteira, ele não é seu. Salvo o momento em que você vai operar. Daí sim é justificável você deixar seu dinheiro dentro da corretora. Só que você normalmente não vai operar toda a sua banca numa lapada só. Então você vai deixar o proporcional ali dentro. E fundo de investimento, então, que você não tá nem operando, não vale a pena. Não vale a pena investir, você vai pagar a taxa mais cara, o Bitcoin não é seu, não vai tá na sua mão. E melhor um na mão do que dois voando, né? Então melhor ter o seu Bitcoin na sua carteira, suas criptomoedas na sua carteira, do que ter na mão de terceiro. E no fim das contas, isso daí vai ajudar alguma coisa, o Bitcoin, né, essa história de fundo, não pra quem tá com dinheiro lá dentro, mas vai ajudar o crescimento do mercado cripto como um todo. Isso porque ajuda a divulgar, né, o fato de existir fundo com criptomoedas, tem muita gente que tem medo de Bitcoin, eu não sei como funciona, eu não entendo muito bem, é muito complicado, ah, vou ter problema com a Receita Federal, ah, não sei o que. E quando você tem um fundo de investimento, ou seja, o cara ele já é investidor do mercado tradicional, já tem, já trabalha com fundo imobiliário, já trabalha com ações, é, contrato de índice de dólar, minítice, enfim, então o cara ele vê um negócio que se parece mais com o mercado tradicional, ele tende a aceitar melhor, né, então assim, há necessidade de você usar um fundo de investimento? Não. É mais caro? É, mas por um contexto geral, o crescimento cripto, isso vai ter sim um ponto positivo, então, né, os investidores institucionais, e todo mundo que, às vezes tem medo, de colocar dinheiro em criptomoedas, porque não entende, ao invés de estudar o negócio, o cara vai lá e investe num negócio desse, mas no fim das contas, ajuda o mercado a crescer. E pra finalizar, não esquece, em primeiro link na descrição, é referente ao treinamento que eu desenvolvi, pra te ajudar a fazer dinheiro com Bitcoin e criptomoedas. Muito obrigado aí por assistir, e até mais.